Fala aí, galerinha. Fala aqui, eu sou o Kotoru, o Rito aqui pra mais um vídeo pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos nessa porta de seguida. Ah, já pegaram. A gente só pode juntar com um personagem, né? Pegaram logo a minha que eu queria. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu me oCheck. Fala. 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 A habilidade é obvias. A habilidade é obvias. A habilidade é obvias. A habilidade é obvias. Para uma favela está muito bem feita. A habilidade é obvias. A habilidade é obvias. A habilidade é o colap. A habilidade é a habilidade. A habilidade é a habilidade. Eu estou na mão! Eu estou na mão! Me, eu estou na mão! Vá aqui! Você está na mão! Ah, uma compradinha, né? Tem a minha personagem, eu não queria esse personagem. Tá tanto quanto é lugar. Eu queria a minha personagem, mas... Ah, eu queria a minha personagem. Enemies spotted. Ah... Não! Vou tentar novamente. Eu estou indo! Eu estou indo! Eu estou indo! Eu estou indo! E... E... Ah, eu queria ir com a minha personagem, mas é foda-se, os caras vão ir rápido, pega o personagem da gente. Ah, eu quero ir com a minha personagem, mas eu quero ir com a minha personagem, mas eu quero ir com a minha personagem. Ah, eu quero ir com a minha personagem, mas eu quero ir com a minha personagem, mas eu quero ir com a minha personagem. Enemies spotted. Good hand. No real. Legal out. Enemies spotted. Ele está por aqui e está abaixo! O inimigo está espalhado! Pegue-me! Ajuda-me! Vem e vai fora! Precisa de ajuda! Lethal Out! Go here! Lethal Out! Get in! Enemy fighting! Get over here! Face out! Face out! Legenda por Sônia Ruberti 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 O rica dessa paredinha aqui, ó. Eu ganhei! O rica dessa paredinha, ó. 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 Vamos dar chance para a gente. E a gente foi encontrada. Você ouviu sobre minha amunição de recompensa, Frogger? Hum. Ah, olha aí, cara. O que é isso? Os caras estão usando? Ah, velho. Os caras estão usando uns trem que eu nunca vi, cara. Aí é a paia, né? Vamos lá. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Bom, minhas eu não fiquei no zero a zero, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O problema é só selecionar, tem que selecionar e correr para o de cá. Não, não, não. Não, não, não. A few more good machines, and I can buy that tank, I benign. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Enemies! 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 Estou me enxerindo aqui! Enemies! Uh... Help! Go here! Enemies go here! Uh... Help! Get in here and help me up! Boom! There... There... I'm down! Ah! Get up! Where are they? It's on here! Uh... Utility out! Enemies spotted! Over here and help! I'm down! I'm down! You're okay? I'm down! I'm down! Get down! Come on! Come on! O inimigo está encontrado! Olha a arma do cara, hein? Dourado ainda. Olha, cara. O cara nem vira direito e arranca um dano absurdo. Não dá, velho. O negro comprado é outro. Olha lá. O negro comprado... O negro comprado é um dano absurdo. 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 Seguindo lá para os pontos de frente, vamos lá! Vamos lá. Refor out! Open for business! Refor out! Utility out! I need help! This doesn't mean I like you. Utility out! Where are they? I'm down! This doesn't mean I like you. Utility out! Deploying lethal. Go here! Enemy spotted. People out! Get over here and help! I'm bleeding out here! I got your back. I got your back! I got your back! I got your back! Over here! Enemy spotted! I got it! 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 Enfimado! Declamando Letho! Preciso de ajuda! Não! Ah! Oh! Ah, minha! Não dá, né? Essa arma aí não dá. Fechada, trocada. Fechada, trocada! Fechada, trocada! Eu estou voando aqui! Fechada, trocada! Fechada, trocada! Fechada, trocada! Fechada, trocada! Fechada, trocada! Fechada, trocada! Não diz nada! Por que esses personagens? Fechada, trocada! Fechada, trocada! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Boa! Muito bem. A perna é um preto Você vai um teste de esporte? Ah! Eu estou morto! Ow! Utilidade! I need help! I need help! Need a hand! Help! I'm down! Enemies fire! I'm down! Enemies! We've got you out here! Get me up! Enemies spotted! I need help! You've been spotted! You've been through long enough! I'm good! Get me up! Enemies move here! Get me up! Get me up! Get me up! Mas que saco! Estou tentando ressuscitar os caras! Não estou conseguindo! Não estou conseguindo! Eu veni! Eu veni! Faster! Faster, faster! Eu vou acabar com isso. Utilidade! Utilidade! Me desculpe! E aí! Desculpe! 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 Isso é o que eu faço. Eu vou! Ah... Desculpe! Vamos lá 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 Lethal out Lethal out Lethal out Boom Utility out That was easy I'm getting tired of this Lethal out 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 Deathmatch You woke me up for this? Deathmatch 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha lá, o cara compradinhozinho, sabe onde é que a gente tá. Meio comprado, não tem vida, né velho. Olha aí velho, não tem gráficos os caras não. Tch, tch. Ah... Não é foda o hacker, sabe a maneira que a gente tá, ué. Não tem boca não. Carreca agora não, mano. Ah lá. Ah, queita, oxe. Ah, como assim, velho? Isso é o que eu faço. Isso é o que eu faço. Ah, o hacker de novo, ó. Ah, o hacker de novo, ó. E aí? Ah, que caramba. A arma não fica na mira de jeito�ineira. ah 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 Oh, velho, que hacker aí tá osso. As carnitas estão na terra que estão hoje. Ah. Ah, lá vai ver. Ah, vacaiação. Ah, o cara já matou 27, velho. Sacanagem esse aí. Ah, vacaiação. 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 Não tem como ganhar com esse hacker não aí não. Esse hacker aí não tem condição. Não tem condição. Mostra porque que ele fala que ele é hacker, olha. Olha a habilidade do cara. O cara já vem com uma 12, olha aí. Aí. Faz vantagem ali, cara. Se for olhar aí é o melhor personagem, se for olhar. final dezelfoacá. Adriana trick kshm2 Kshm2 Você precisa de algo para ir boom Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no E aí E aí Nossa Surgiu Surgiu os três de uma vez E aí 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 Ah velho, olha aí cara, o cara vai dar um tiro só. O cara que fez esse cenário aqui, ou é um cara retardado, ou um Devil Lloyd aqui. O cara coloca a serrilhada, olha aí, olha pra ficar, tem todo serrilhado, isso aqui é isso? Oh arma! Não, eu sou o que você quer. Ah! Ah! Excuse me, I'm... Ah! Mini down! I'm down! Move here! And help! Awesome! We need you all, we need you all. Let's go! Let's go! Here we go! Oh! Aqui tá dando certo, mano. O cara paga o TV. Sim, conta. Vamos para o personagem. A CIDADE NO BRASIL 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 Inscreva-se Inscreva-se Usa-me Eu tenho Fazer gastar o trono Usa-me Uma só Usa-me 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 Ah, o cara... O cara... O cara brota! Que foda, né cara? O cara tá brotando! Tá bom, né? Tá bom! Tá bem, né? Oh, você precisa de uma pincelha! Tá bom! meu deus do céu por que que eu vou arrumando os cara arranca muito que o cara é tudo desde a gente que o cara tudo arrumado tudo arrumado tudo arrumado tudo comprado vai ser o 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 Inscreva-se 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 Inscreva-se